Bom dia a todos, espero que estejam bem em suas casas, com seus familiares. Eu sou a professora Gisele Helena, professora de português e produção de texto da Rede Sul-Americana. Antes de começarmos as aulas, gostaria de solicitar a todos que se posicionem numa mesa, com seus livros, cadernos, para que se necessário for, fazerem algumas anotações para acompanhar melhor o meu raciocínio. Conforme venho falando nas aulas anteriores, que eu estou dando todo o conteúdo programático de forma organizada, tópico por tópico. Todas as aulas são direcionadas ao sétimo ano, porque eu só estou dando aula do sétimo ano, tanto de português como de produção de texto. E hoje nós estamos entrando no quarto tópico de produção de texto crônicas, que é o quarto e último tópico de produção de texto. Então, esse tópico se encontra no módulo 1, página 79 do livro de vocês. Lembrando que no final, do conceito, após o conceito, tem sempre exercícios para que sejam feitos. E no final do módulo tem as correções. Então, eu inicio hoje falando de crônica. O que seria crônica? Um tipo de texto, né? Crônica vem da palavra clônus, que tem origem grega, que significa tempo. É um texto curto, simples, conciso, que se baseia num fato pontual, que aborda acontecimentos do dia a dia, de forma que prenda a atenção do leitor. O seu principal objetivo é fazer uma análise crítica das situações cotidianas, possibilitando o leitor a fazer uma reflexão sobre o assunto abordado. É um texto que vive entre a literatura e o jornalismo. A crônica recria um fato, um comentário do cotidiano. O clonista deve usar sua sensibilidade de forma a ensinar coisas importantes da vida, né? Para o leitor como ver e até divertir o leitor. O nosso maior clonista da literatura brasileira foi Carlos Dumont de Andrade. Agora eu vou falar um pouco como construir uma crônica. O ideal é que ela não seja muito longa, para não perder o foco. Fazer a escolha de fatos que vai falar, que pode ser, que vai falar, né? Que pode ser cultural, como por exemplo, incêndio no museu. Como pode ser político, como por exemplo, como ficará a política do Brasil após a pandemia do coronavírus. Dá uma boa crônica aí, né gente? Então, ou pode ser simplesmente falar do vaso de planta que está na sua frente. E você começa a falar da beleza da planta, das suas folhas, da cor e da importância sentimental que esta planta tem para você. Ou para alguém, falar sobre seu vizinho, sobre seu cachorro, ou até mesmo de alguma coisa que você vê pela janela de um ônibus. Colocando sempre muito sentimento em tudo que escreve. Muitas vezes o cronista coloca tanto sentimento que determinado leitor lê e até se identifica com o que o cronista escreveu. Parece que aquilo foi escrito para a gente, né? Parece que o cronista escreveu especialmente para a gente. Normalmente, é um pequeno flash de um momento do dia a dia que ele faz uma reflexão que traz uma visão subjetiva bem pessoal. Uma característica também muito importante da crônica que o narrador, ele pode ser observador ou personagem. Falar sobre ele mesmo, ou de alguém, ou de algo. Não é isso? Vale lembrar que a crônica, depois da poesia, é o texto mais livre que existe. Mais tranquilo para você escrever. Porque você pode falar de tanta coisa, de tantas coisas na crônica, conforme eu disse, do seu cachorro, do seu vizinho, de algo que você vê na rua, da janela que você está olhando, da paisagem, do sol, do dia. E aí, muitas coisas. Ele pode, por quê? Porque livre, porque tranquilo. Porque pode ser escrito de forma descritiva, dissertativa, narrativa, humorística, poética, jornalística e de muitas outras formas. Então, isso é a crônica. Perceberam como é tranquilo? Bem tranquilo. Então, gente, hoje fico por aqui. Termino aqui também, né? Produção de texto. Assim como já terminei português, né? Aguardem as duas aulas de português, que já foi enviada. E desejo a todos que tenham um bom dia em suas casas, com seus familiares. E pedindo a Deus, né? Que muito em breve possamos nos encontrar. Nos encontrarmos, não é isso? Então, tá bom, gente. Um grande beijo. Um grande abraço no coração. Fiquem com Deus. Um grande abraço no coração. 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 Obrigado.